Banco do Brasil apresenta Tá Na Mão do Beto. Estrelando o Beto e o celular do Beto. O Luiz é muito doido, cara, postando foto vêmida. Olha essa daqui, ó. Olha lá, que vergonha, cara. Curte aí, compartilha, duvido. O senhor quer que eu vou pela marginal ou por dentro? Gente, interrompendo o assunto, eu tô falando com você, porque eu só vendo nada. Eu, hein? Por dentro, por favor, que eu preciso passar no banco. Esqueceu que eu tenho um aplicativo do Banco do Brasil, querido? Ah, é verdade. Com o aplicativo dá pra pagar a conta, né? Paga aí pra mim, por favor. Vai lá. Aqui, ó. Não precisa nem digitar os numerozinhos, ó. Já tá tudo aqui, ó. Ó, bem que esse taxista aí barbeiro não ajuda, né? Saco. Mas, ó, tá tudo certo. Não tem problema não. Você recebeu a conta por e-mail, né? É só abrir o anexo direto no aplicativo e pronto. Tá tudo pago, querido. Você se acha, né? Se acha o multitalentoso, né? Já que você é espertão aí, arruma um caminho melhor pra gente passar. A 100 metros, vire a esquerda. Tentei fazer uma voz feminina, porque sempre claro que feminino é bom. Olha, não é que a gente chegou rapidinho? Que bom. Você viu só como o meu caminho é rapidinho? Oi? Rapidinho? Seu caminho é rapidinho, querido? Foi o meu sistema operacional que falou caminho, no caso. Tá? Não foi o senhor, não. Fica na toazinha aí, tá? Tosco, atazanado, ridículo, sem graça. Isso é muito dramático. E olha só, gente. Tô sem trocado nenhum aqui agora. Eu tenho conta do Banco do Brasil, chefe. Deposita lá que quando cair, eles avisam. Foi tão ótimo. Transferem pra ele. Ótimo isso. Adorei. Aí, ó. Recebi o depósito. Taxista moderno, antenado do bem. Adorei. Desde o início, desde que eu entrei nesse carro, que eu gostei desse cara. Isso é ótimo, hein? Quer usar seu celular pra pagar contas, fazer transferências e resolver sua vida? Tá na mão. Baixe o aplicativo do Banco do Brasil.